Oi, você conhece comida de vó? Você não conhece? Então aproveita que a comida de vó tá na festa e com muita coisa gostosa. Eu amo a comida de vó. Eu tenho certeza que se você provar, você vai amar. Comida caseira com gostinho de vó. O melhor tempero da cidade. O melhor tempero da cidade.